E a gente abre a edição de hoje com uma estatística que infelizmente não para de crescer, a violência contra a mulher. Em menos de 24 horas, 5 ocorrências foram registradas em Arasatuba. O repórter Márcio Adalto está ao vivo do plantão policial e conta pra gente esses casos. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Foram 5 casos, 2 nós relatamos ontem e 3 nós vamos relatar agora. Em todos os casos, violência contra a mulher. Os 3 casos foram registrados aqui em Arasatuba, um deles aconteceu em Birigui e foi registrado aqui. Nesse de Birigui, a mulher conseguiu fugir com o carro depois de ser agredida pelo marido dentro de casa. No outro caso, a mulher estava brigando com o marido dentro de casa e conseguiu escapar, depois dele quebrar vários objetos dentro da residência. No terceiro caso, foi mais grave, mais violento. A mulher foi agredida na frente da família com socos, chutes e pauladas. O curioso nesses 3 casos é que as mulheres já foram vítimas várias vezes. Não é a primeira vez que elas são agredidas pelos maridos. Inclusive, a mulher que foi, recebeu pauladas e socos e chutes, já tem 3 anos que ela é agredida pelo esposo. Mas essa foi a primeira vez que ela procurou a polícia. Bom, esses casos chamaram a atenção da polícia, por isso nós conversamos, eu conversei hoje mais cedo com a delegada da mulher, Luciana Pistori, que conversou e agora nós vamos assistir a entrevista que eu fiz com ela. Os autores foram presos em flagrantes, só que assim, às vezes isso até poderia ter sido evitado, porque com certeza não foi a primeira vez que essa mulher foi agredida. Para chegar nesse ponto, a gente sabe que final de ano, principalmente os homens acabam exagerando um pouco na bebida e fica mais fácil ocorrer essa agressão. Mas eu tenho certeza que essas agressões já vinham acontecendo no decorrer desse ano. Então, por isso que é importante a vítima vir denunciar, registrar boletim de ocorrência, para a gente já ir tomando as providências para não chegar a esse ponto. Em primeiro lugar, se aconteceu no momento, ligar para a polícia militar, tentar já prender esse autor em flagrante. Caso isso não seja possível, porque geralmente às vezes ele bate e corre, foge do local. Então vir até a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, dependendo dos casos, solicitar medidas protetivas e procurar ajuda em outros órgãos também. Tem o centro de referência, tem CREAS, tem vários outros órgãos que dão apoio. Todos os cinco homens envolvidos nesses crimes foram autuados em flagrante e estão presos aguardando a audiência de custódia. No caso da mulher que nós citamos ontem, ela foi esfaqueada no abdômen pelo marido, passou por uma cirurgia e permanece internada na Santa Casa. E o quadro divulgado pelo hospital é que ela permanece estável. André, eu volto com você.